Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite, espero que todos estejam bem. Aqui está falando o Pedrinho Valim, pronto para cantar mais uma música que é o mundo ideal do filme Aladdin da Disney. Que essa quarta-feira possa ser abençoada e divertida para todos vocês. Curtem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no meu canal Pedrinho Valim no YouTube após o vídeo. Vamos nessa! Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Ele ensinou a ver Todo encanto e beleza Que é na natureza Muita E o dia voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com Eu não mundo novo com você Neste voo tão lindo Neste voo tão lindo Vou planando o segundo paraíno O azul do céu O mundo ideal Fui é novo com lhe O mundo ideal O mundo ideal Mas como eu vou voar Viver no ar Eu nunca mais ouvi Um mundo ideal, com novos rumos pra seguir Aqui é bom viver, só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal, que alguém nos deu Feito pra nós, só sei